Olá abençoados e abençoados daqui dali tudo belezinha hoje eu vou trazer mais uma novidade que eu já fiz no meu canal vou repetir que é esse brinquinho aqui que sugestão para você fazer dia das crianças com tampinhas é você pode utilizar a tampinha de refrigerante eu vou utilizar a tampinha de leite então nós vamos precisar de dois retalhos dois retalhos é ó eu vou usar como molde essa tampinha de requeijão cremosa ó eu ponho a tampinha risca e depois recorta tá vendo que vai dar certinho na tampinha de leite ou na tampinha de refrigerante também dá tá que eu já fiz o teste dá então você vai precisar de linha use a linha no tom que você vai é do seu retalho então como que eu tô usando aqui é o lilás eu tô usando lilás mais escuro aí o tom quem define aqui né você nós vamos precisar ó de um ganchinho também esse ganchinho aqui você pode tirar é esse ganchinho até de um brinco que você tem aí como é presente sugestão para criança você pode até usar um brinco que ela não usa tanto para fazer essa customização tá vendo e uma bolinha assim para nós colocar aqui no meio então vamos lá que é rapidinho a você põe a linha na agulha é uma dificuldade com a linha na agulha né meu filho mas dá para pôr então você vai lá faz um ó faz isso daqui ó é muito rápido tá vendo fica feio assim mas não tem nada não vai ficar para o lado de dentro ai peraí que desdobou é isso aqui e aí e aí Amém. 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 Amém.